Ela tem o bumbum diferenciado Ela sobe e desce, fica pra caralho Ouve o batidão, não importa se é bailão Bumbum que requebra, desce até o chão Desce até o chão, chão, chão Desce que desce, rebola novinha Sobe que sobe, faz a quebradinha Cheia de marra, rouba a tua atenção Na dança ela mexe com tua emoção Desce que desce, rebola novinha Sobe que sobe, faz a quebradinha Cheia de marra, rouba a tua atenção Na dança ela mexe com tua emoção Desce que desce, rebola novinha Sobe que sobe, faz a quebradinha Foi no talento que ganhou você Bumbum balançando, é de enlouquecer Essa é pra você mexer o seu bumbum Ela tem o bumbum diferenciado Ela sobe e desce, fica pra caralho Ouve o batidão, não importa se é bailão Bumbum que requebra, desce até o chão Desce até o chão, chão, chão Desce que desce, rebola novinha Sobe que sobe, faz a quebradinha Cheia de marra, rouba a tua atenção Na dança ela mexe com tua emoção Desce que desce, rebola novinha Sobe que sobe, faz a quebradinha Cheia de marra, rouba a tua atenção Na dança ela mexe com tua emoção Desce que desce, rebola novinha Sobe que sobe, faz a quebradinha Foi no talento que ganhou você Bumbum balançando, é de enlouquecer Casa das ideias produziu Explodiu 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 Explodiu